Fala pessoal, Raquel da Educação Canina, tô aqui pra mais um vídeo de pergunta do dia, hoje a gente vai falar sobre uma coisa super importante que é espaço pessoal, né? Como que a gente pode adaptar os cães na dinâmica do dia a dia com a gente, reclamando um pouco mais desse espaço pessoal, principalmente quando a gente quer ter um momento relax, quer sentar na sala, assistir um filme, alguma coisa assim, e a gente não necessariamente quer o cachorro em cima da gente o tempo todo. Eu falo isso bastante pra vocês porque as minhas cachorras gostam desse momento de estar perto, e eu sempre falo que eu prezo muito sobre espaço pessoal, e eu treino muito essa ideia do saio, mandar o cachorro pro place à distância, esse é um lance importante, isso ajuda demais na situação como essa, mas vamos ler a pergunta da Jéssica pra vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. A Jéssica disse o seguinte, olá Raquel, gostaria de tirar uma dúvida com você, existe algum protocolo ou técnica pra eu ensinar o cachorro a se afastar de mim, sobre o comando, é o place à distância, tá Jéssica? Ela falou, por exemplo, às vezes eu me sinto no chão e não ligo que os cães fiquem perto, mas queria que eles se afastassem quando eu pedisse, a depender do contexto. Eles não costumam ser invasivos de pular em cima e tal, mas o comando seria útil em diversos contextos, normalmente eu falo pra lá, delimito o raio usando uma linguagem corporal pra que eles se afastem, mas gostaria de fazer um exercício que deixasse mais claro que eu peço com algum tipo de marcação também, conhece algum exercício pra isso? Jéssica, o exercício é o place à distância, tá? Então é você aprender a verbalizar o comando place, e eu gosto de apontar e mostra onde é, você tem que fazer bastante repetição disso, porque a gente tende a trabalhar o place só com a guia, tá? Mas deixa eu terminar a sua pergunta, você falou, outra dúvida que eu tenho é quantas correções com o bunker num ambiente com dois cães, faça o place com meus dois cachorros, um é bem valente, o outro é mais medroso. Quando a cachorra dá de sair do lugar, eu corrijo com o comando de voz, e o medroso já se encolhe. Se eu jogo o bunker nela, ele se assusta e sai correndo e fica todo encolhido e se joga no chão. Pego ele no colo, coloco ele de volta com a guia. Tem como deixar mais claro pra quem tá sendo corrigido, pra que ele não se assuste sempre? Vamos lá. Então, essa parte da correção é o seguinte, o bunker, se você tem dois extremos, né, um cachorro mais arisca e um cachorro mais medroso, eu só ponho dois cães no place ao mesmo tempo, quando os dois entendem a limitação desse exercício, tá? Então se você tá com um cachorro, se você tem dois cães que ainda não estão necessariamente sólidos nesse exercício, ou principalmente se você tá falando dessa daí, que é um pouco mais arisca, que tende a te testar um pouco mais, eu não colocaria o seu segundo cachorro nessa situação justamente por causa disso. Se você tá usando o bunker pra corrigir, e eu falo isso bastante, muitas vezes o bunker faz com que o cachorro saia do exercício, tá? E se você tem um cachorro medroso do lado, isso vai fazer com que o cachorro fique mais em pânico ainda. Então eu faria blocos separados de exercícios de duração. Não sei se você usa caixa de transporte, mas se não, absolutamente você deveria usar, tá? Porque nessa hora que a gente faz esse rodízio, enquanto um tá na caixa, você faz esse exercício de duração no place com esse outro cachorro, tá? Seria ótimo, se você quer testar essa ideia da duração, você começar a trabalhar o place em cenários diferentes, e, por exemplo, na sala, na cozinha, no quarto, situações diferentes, com durações diversas, e eventualmente trazer mais distrações. Pra você desencadear uma possibilidade do cachorro reagir e você possivelmente corrigir, tá? Então guia no pescoço sempre e traga duração pro exercício. Depois traga um pouco mais de distância. Distância que eu diga você se movimentar, sair do raio de visão, voltar e tal, e pedir mais tempo. Porque se você tem um cachorro que desafia mais a duração do exercício, eventualmente ela vai tentar sair. Você vai falar não, bunker, e traz de volta. Eu gosto mais do colar eletrônico nesse protocolo, mas porque, fica mais claro, pro cachorro, você não deixa nem o cachorro sair. Quando ele tá na intenção de sair, você corrigir e assim vai. Se você não tem o colar e não é uma coisa que você planeja comprar, você vai ter que ter um timing excelente na sua correção do bunker. Pra que você lance o bunker quando o cachorro tenta sair. E aí traz ele de volta com a guia e volta. Então eu só colocaria esses dois cachorros juntos quando você já tivesse passado dessa fase de abjeção com esse cachorro aí, tá? Então eu sei que é legal, todo mundo gosta de ver a ideia de múltiplos cães no place ao mesmo tempo. Mas eu só faço isso quando todo mundo já tem esse exercício sólido. É a mesma coisa que eu falo quando a gente pega dois cães, por exemplo. E se eu quero sair pra um restaurante com dois cachorros e almoçar. Eu só posso trazer esses dois cachorros se eu tenho dois cachorros que sabem o deita com duração. Num ambiente com distração. Sólidos. Eu não posso trazer um cachorro que nunca fez isso na vida, que ele não sabe, não tem noção de nada. Porque eu não vou conseguir almoçar. Eu vou ter que constantemente ficar corrigindo esse cachorro. E eu vou acabar extraçando um pouco mais um cachorro que já sabe esse exercício. Então, não tenha pressa. Não é porque você tem dois cachorros que eles têm que fazer tudo juntos. Não tenha pressa em fazer tudo juntos. Existe um valor enorme em você trabalhar individualmente com cada cão. E se você ainda tá nessa fase que o seu cachorro, que essa eu acredito que seja fêmea, que tá te desafiando um pouco mais. Faça com ela sozinha. Até porque provavelmente o seu cachorro mais medroso vai se beneficiar muito mais. E você vai conseguir enxergar com mais clareza se ele vai te desafiar ou não nesse exercício, ou se ele já tá mais sólido nesse exercício. Eu valorizo cada vez mais o trabalho individual com cada cachorro. Eu sempre falo pra vocês, eu sempre tive múltiplos cães. E eu acho que eu poderia ter ido muito melhor com os meus cães no passado, se eu tivesse dedicado mais tempo pra cada um deles individualmente, como eu faço hoje. Você identifica muito mais, você limpa muito mais a resposta dos comandos de cada cachorro e a própria resposta comportamental, se você quiser analisar dessa forma, né? A mente do cachorro, quando ela desliga, quais são os gatilhos pra ele. Tanta coisa fica nebulosa quando você tem os cães juntos que isso acaba sendo um pouco mais complicado, tá? E nessa dinâmica que você falou, seus cães não são invasivos, você não se importa que eles fiquem ao seu redor. Massa, não tem problema. Mas essa cachorra, primordialmente, os dois, na verdade, você vai ter que ensinar o place à distância. Então, por isso que a gente repete a mecânica do place. Então, você verbaliza, direção na guia, traz o cachorro pro local correto, pede, deita e paga. Você se afasta, você chama o cachorro de volta, ele senta, deita e paga. Daqui, você começa a mandar ele pro place à distância, tá? Então, lembre que o cachorro aprende por repetição. Você vai ter que fazer múltiplas sequências dessas, pra que os seus dois cachorros individualmente saibam isso com muita clareza. Pra que você possa interromper, eventualmente, o momento onde um cachorro tá muito próximo de você e você fala, não, place o cachorro vá, tá? Então, se você usasse o colar seria maravilhoso, mas sem o colar, é tudo manual, exige mais repetição, mais atenção e um olhar mais objetivo. Pra cada detalhe de cada cachorro, tá? Minha dica pra você é, se você não tem caixa de transporte, não sei se você tem, mas se você não tem, invista numa caixa de transporte pra cada cachorro. Você vai ver como você vai evoluir bem mais nos treinos. Principalmente considerando que você tem dois cachorros tão distintos, tá? Com personalidades tão inversas. Então, eu eliminaria o place com os dois, por enquanto, juntos. Até que você já esteja com esse cachorro aí, sem que você precise fazer tantas correções assim. E ele esteja mais sólido nesse exercício, tá? Quando os dois estiverem bem, aí sim, você traz cada um no place. Ou, eventualmente, cada um numa distância diferente, tá? Mas quando os dois estiverem bem, é isso. Tá bom? Mas é isso. Dúvidas, perguntas, comentários e sugestões, deixa aqui nos comentários. A gente se vê em breve no próximo vídeo.